E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Veneros. Ninhinho o caralho véi, cala a boca. Tá bom, você já pode ver que o retardado do Diko já tá aqui de novo, né? Meu Deus véi, que coisa escrota. Tá bom, é... Bom, eu tô aqui de novo com os três convidados dos outros gameplays, então eu não vou fazer eles se apresentarem, porque isso é uma perda de tempo. Vai sim, e aí eu sou o Tavazgamer. Ah, não. Eu sou o Tico. Tá bom, já se apresentaram e pronto. Bota o Moisés. Beleza, então... Bota o Moisés. Ah, tá bom, esse é o Moisés. Chupador de mula. Móteis. O que é isso? Bota em dois carimbinhos. Tá bom. Matei, matei. Vou matar esse caralho. Foi um tempo do que eu com uma bazarada. Isso aqui é mais um gameplay pra vocês, galera. Isso aqui é porque eu jogo pra caralho, então por isso que eu tô jogando aqui pra vocês. Mentira, você tá fazendo a mim. Olha só, vou matar esse cara bonitamente. Nó, morri. Vários erros de português agora. Que até... Sei nada. Não, toda vez que ele vai iniciar é assim, ó. Você é professor? Olá, senhores e senhoras. Como que vão vocês? Ele não erra nada quando ele vai iniciar o vídeo. Fala, galera. Estou aqui trazendo o vídeo de... Mas... O que é que é isso? Vocês parem de criticar. Vocês não se parem de criticar. A gente tá criticando. A gente tá jogando com vocês. A gente tá elogiando. Ah, obrigado. Os elogios vêm na base da crítica. Que isso é, senhora. É isso, hein? Sou profundo demais. Bom, a gente tá todos aqui no mesmo time, né? A gente tá todos aqui. Nossa, a gente tá todos aqui. A gente tá... A gente somos. A gente somos aqui, mano. A gente somos. Nossa, velho. Que que é isso, velho? Tá fumando legal aí. Foi mal aqui. Eu tô com um catarreira. Não, fumar não era legal. Nossa, o cara fuou aqui. Opa, quem deu headshot agora, não deu. Quem deu, deu, né? Quem não deu, ainda não deu. Quem não deu, ainda consegue sentar. Outra novidade. Mais um. Uma novidade? Gente, aprendi. Ó, Nice Servica. O cara escreveu ali, ó. O Servica tá na frente do Dickerson. Nice Servica escreveu. E na frente do Venezes. O Venezes é a última da gente. Onde que ele escreveu? Ah, é. Nice Servica. Nossa, tem a suruba ali. Tô só surubona na base deles, velho. Uh, matei. É HX, velho. Thanks. Ai. Olha os tanques. Thanks. Sacou, sacou. Nossa, isso foi tosca. Isso foi... É... Foi triste, enfim. O quê? Tanques. Olha os tanques. Tanques. Oi. Olha os tanques. Você não... Ah, tem uma aqui, só que... Cara, tem muita gente aqui na B, velho. Tô cura aqui, eu tô falando. Tô falando, eu tô falando. Tô morri. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu matei dois. Mentira, você matou só um. Nossa, eu morri, não acredito. Vai ver. Nossa, eu tô humilhando essa pá agora. Ah, desculpa aí. O Dickerson tá na frente, nós tudo como sempre. Ah, coisa, novidade. Ah, mas o cara vive jogando essas porra, né? Pois é. Vai estar estudando aí. Você é viciado, hein? Estudar que é bom ou nada. Na verdade, estudar é uma merda, mas tudo bem. Estudar é uma merda. É, por que que o povo fala estudar que é bom ou nada? Estudar é uma merda. Mas é bom pra sua formação de caráter. Ai, tá vendo? Nossa, cultura com Tavares Gamer. Cultura com Tavares. Nossa, vai tomando um... Que merda. Nossa, vai, não acredito que eu fiz isso. Não, tem que falar. Pessoal, no próximo vídeo, a gente vai fazer vídeo de MW1. Não, vamos não. Então vai eu e o Moisés. Olha, eu tô atrás do Dico. Então tá aí, pessoal, tá uma dica aí. Bom, no próximo vídeo do Weakland, eu leio aí. Eu posso fazer um aviso pra vocês aí, pelo amor de Deus? Eu tô divulgando o canal de vocês aí, seus malditos. Pode falar ou não? Não é, então tá. Ai, pera. Você cala sua boca. Então tá. É... 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 Você também é coça. Tá bom. É... 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 Nossa, cara, tomou um monte de tiro no saco. Pobrinho? Aqui são pobres. Pobrinho. Pobrinho. Pobrinho, velho. Nossa, aquelas coisas... Nossa, velho. Mas por que ele mais é pobre? Pobrinho. Ô, Venero, você tá fazendo um barracês, que vergonha. Cheio, mano. Depois não, eu quero pobre. Pó, seu pobrinho. Seu pobrinho. Seu pobrinho. Pobrinho. Ah, velho, isso aqui é o quê? Vai, eu dominei a outra partida. Eu dominei a outra partida. Eu tenho que dominei e não deixar vocês. Ah, vai embocar de bolzão, não. Eu tenho que deixar vocês aqui, né? Eu tenho que deixar vocês ganharem. Não, você não fica na frente de nós. Chega aí, Diego, chega aí. Fiquei sim. As duas últimas gameplays eu fiquei primeiro. Ou não? Fiquei sim, eu lembro de vocês. Tá com a cobertura aí, Dica, é nóis aqui, ó. Na verdade, eu nem me lembro. Ah, morri. Foi mal. Ah, morreu. Eu também. Ah, morreu pra fato. Ah, nossa, na hora que eu fui tomar, eu morri, caralho. Nossa, eu fui tomar, morreu. Nossa, velho. Que bom, chato. Vou bater. Nossa, eu tô fazendo um barra oito, velho. Puta, que pariu, velho. Que desgraça. E eu tô fazendo um barra oito. É porque você dominou. É porque você dominou a outra. O Dickson tá nove barra seis e o C20 tá quatro barra seis. De Sniper, hein, caralho. Puxa, é foda. Só que o mais foda de nós tudo é o Dickson, né? Cinco barra seis. Não. O cara que criou a conta ainda quando tava no beta. Ai, foi mal. Não, mas é verdade. Ele criou a conta do Play for Free quando tava no beta. O cara morreu na bazuca. Ai, meu Deus. Mas ele também... É isso barra set agora. Deixa o cara falar. A gente tá perdendo legal aqui. Nossa, a gente tá perdendo feio, velho. Caralho. Nossa, eu tava pensando que eu tava arrasando aqui agora. Não, você tá arrasando a passarela, sua bicha. O que que o cara fala e me chama de bicha? O cara que eu tô arrasando a passarela e eu tô sua bicha. Eu não sei porquê. O que foi? O que foi? O que foi? O matador, vocês eram? Ah, fiquei segundo. Terrível. Ó, defiat. Menos, ficou em 10 pro primeiro. Eu ando defiat. Ó lá, D, Fiat. Um barra návd. Entendeu, entendeu? D, Fiat. Entendi, achei o rico. Mais um merchandising grato, hein? É, mais um, sei. Já foi aquele outro lá, sabe? É aquele mesmo. Tô vendo. No matadorzinho. Cara, será que foi quanto tempo de vídeo, hein? Sei, não. Fui um vídeo, hein? Cara, grata, você não divide, não. Coloca tudo de uma vez. Não, vambora, vambora, vambora. Coloca tudo de uma vez. Não, 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 tem uns 25. Fecha o olho e coloca. Não, não, tem uns 25. Ó, eu tô com um carro. Quem tá precisando de veículo? Eu não. De quem? Quem tá precisando de veículo? Como assim? Nossa, o cara é traficante. Não, não tem nada pra fazer nesse grande veículo aí. Eu tô vendendo aqui na base da Maracona. Ó, o, né, você tá de pé dois, olha eu atrás desse aqui. Não, então deixa eu entrar aqui, que sim. Calma aí, eu quero entrar na arma. Aê, vambora. Vamos aí dirigindo? Se você ver o cara... Nossa senhora, meu Deus, barbeiro. Eu comprei carteira. Aonde? Lá na Fera da Marreta. Ó, vocês nem me inspiraram, hein? Não, agora a Fera é múltipla, você não sabe, não? Fera é múltipla. Não, mas é sério, eu passei lá na frente um dia e tava lá, Fera é múltipla. Ex-Fera da Marreta, Fera é múltipla. Ih, destruiu um carro aqui. Múltiplo solds agora, múltiplo solds. Explodiu um carro, garoto. Que bom. Eu já achei dente pra vender. Fala aqui com você. Já achei dente. Ó, o cara rolou. Nossa, velho. Dente, velho. Certo? Eu já vi. Na feira, comprar o quê? Dente. É, tipo assim. Um coffee dude. Um pão de botão, outro. Aê, matei um cara. Ah, morri. Ah, beleza. X, 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 X. Que isso, hein, Tavares? Gamer. O cara já fez um 4 barra 1, hein? Ai, não. Imagina. Eu já fiz um 0 barra quanto? 0 barra quanto? 0 barra quanto? É o novo número. É o novo. Ah, velho, já já atropelou, velho. Não deu mal. Cara, eu tô morrendo toda hora atropelado, velho. O que que fez? 0 barra? 0 barra. 0 barra. 0 barra. 0 barra. 0 barra, velho. Nossa, mas tem um cara no tiro, velho. Não, não. Parece o nome de terrorista árabe, velho. 0 barra. Olha o viado passando aqui na minha frente. Se for viado, olha pra trás. Opa. Olha o novo, cara. Opa, não sou eu, hein? Ô, eu não sou viado, velho. O venerozão tá atrás dele. Eu não sou viado, viu, gente? Ai, que bosta é essa aí? É, coloca você aí mesmo no vídeo. Isso, aí o pai olha, aí a mãe olha, o irmão olha, os vídeos. Aí depois o pai fala, tudo bem se você for... Nossa, tá negado ali em cima. Nossa, agora que eu vi o filho da puta lá em cima, lá. Não, mas você sabe se... Você tá soltando sua franga aqui no vídeo, porra? Então tá. Não vou falar nada que você dá o... Não, nada não. Ah, não é minha que você tá soltando a franga aqui. Vai descontar nos outros que não faz nada. Eu tô soltando um galinheiro. Nossa, véi. Aí o outro soltou uma pior ainda, velho. Meu Deus. Que o enemy, que o enemy. Oh, oh, que o enemy. Dá uma balinha. Oh, oh, oh. Dá uma balinha. Que o enemy. A musiquinha do que o enemy. Não, não. Ah, vou lá, vou tirar a merda. É a L de enemy, mano. Não é que o enemy, não. Olha o veneraz ali. É o professor de inglês. Uhu. Nossa, tem dois caras ali. Nossa, que burro que deu aqui agora. Meu Deus, eu estou teleportando. Não deu pra matar. Não vai dar pra matar esse cara. Matou, matou? Não. Eu tô teleportando aqui. Eu tô teleportando aqui. Ele não morreu. Aí te matou. Nossa, ele te matou, velho. Não acredito. Fala qual é o nome do cara. Bullfish. Ih, Bullfish 2. Você vinha que eu tô fazendo 0 barra 3. Como esperado. Não lembra. Eu tô fazendo 3 barra 1. Tô falando, cada um tem sua partida de... Véi, o Bullfish me matou de novo, velho. Ah, acabei de ver ele te matando. Mas ele carregou a vida. Ele carregou a vida. Ou então ele já morreu, sei lá. Matou de novo. Eu tô falando. Aí, tá recarregando a vida. Tô vendo ele. Recando dele. Tá recarregando. Seu... Caralho. Ai, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô chegando. Tô chegando. Ai, meu pai. Tô chegando feliz. Soltando e pulando. É a mesma, porra. Soltando. Opa, tem uma mina aqui. Vai. Vai pegar ela? Os mina e os mina. Pira. Eu acho que é a mãe. Uou. Quem que eu matei? Quem que eu matei? Bullfish. Eu ganhei a assiste, porque eu... Rumei uma bazuca aí. Foi por causa que eu te ajudei. Peguei aqui o assiste. Tô fazendo 11 barra 5 agora. Nossa, eu errei esse cara, velho. Olha esse cara aí, velho. Ele passou do meu lado, também me errou. Eu fui dar facada nele e ele escapou, cara. Ele me viu bem. Ó, tem outra aqui. Ai, meu Deus. Onde? Matei. Matei, matei. Matou. Ô, galera, só pra avisar, amanhã eu e o Moisés estamos querendo fazer um vídeo de BF3 pra postar no canal do Flash Player e do Tavares Gamer, BF. Só que eu não vou botar no vídeo, viu, pessoal? Vai ser só o Moisés. Yes! O vídeo vai ser ótimo. O Veneto também vai estar não, hein? Ah, que droga. Vai ser uma merda. Ih, melhor ainda. Tô zoando, galera. O massa seria se tivesse nós quatro lá. Seria foda, só que só no final do ano que o Veneto vai ganhar. Tem que ser esse o máximo de ser esse game. E o... E o Dix não comprou o BF3 na promoção aqui, que teve na Origin. Morreu. Aí depois também, no final do ano, a gente quer trazer um vídeo de DayZ pra vocês. É, não sei se DayZ já vai ter saído um pouco de moda, mas... É, mas é legal pra gente. Ah, não, velho. Os caras... Ah, não, velho. Os caras viciarem. Olha, os caras estão teletransportando, velho. Ele está indo e voltando. Tem um tal de Set Magic. Nossa, velho. Que chato. Nossa, velho. É o titã. É Sete Matias. Olha, olha... Hã? Sete Matias. É, Sete Matias. É Sete Magic, ô, cabeção. Matias, velho. Sete Matias. O primeiro. Eu tô vendo o nome dele aqui. É Sete Magic, velho. Não, o cara que matou foi Sete Matias, olha lá. É Sete Magic, velho. Tem dois, cara. Tem dois. Tem dois. Tem o Sete Magic e o Sete Matias. O que me matou foi o Sete Matias. Meu Deus, velho. O nome de Pedro. Qual que é o seu nome? Sete Magic. Nossa, o nome é Sete Matias, cara. Sete Magic. É o Matias lá do Tropa de Elite. Sei lá se o nome dele era Matias. Não, não. É o Matias. Posso falar uma coisa? Fala. Eu nunca assisti Tropa de Elite. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Morre, morre. É isso, velho. Morre. Acabei de morrer. Bullfish me matou. Uma garraba. Gratulada. Bullfish? Bull é touro? É, peixe-touro. Peixe-touro, velho. Mas vai tomar medo desse cara, velho. Acho melhor que veneno. Ah, vai tomar selo. Fiquei primeiro. Uh, 14 barra 7. Caralho, fiquei... Perdi as contas. Esse vídeo está hiper mega, ultra, mega, gigante. Vamos acabar por aqui, né? Beleza. Vamos acabar por aqui o vídeo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou deixar o canal deles na descrição do vídeo pra vocês entrarem, se inscreverem. E também deixem o joinha nesse vídeo, favoritem e se inscrevam. Então, valeu e até a próxima. Falou. Nha, nha, nha. Nha, nha.